Top de 5 segundos Está entrando o ar Programa Flávio Azevedo Entrevistas As principais notícias de Rio Bonito e região E a sua participação Programa Flávio Azevedo Muito boa tarde minha amiga, boa tarde meu amigo Sejam bem-vindos, programa Flávio Azevedo Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense Prazer grande ter você aqui conosco Nessa oportunidade Muito obrigado pelo carinho da sua audiência Hoje, dia 25 de julho de 2018 25 de julho de 2018 É o dia do escritor hoje, viu minha gente? Dia do escritor, entre algumas celebrações Que se comemora hoje Dia do escritor 25 Então, todos os nossos amigos escritores Aqui em Rio Bonito Nós temos uma galera bacana Que escreve, que manda bem Abraço aí pra essa moçada No dia do inscritor Vamos lá, vamos em frente aqui Deixa eu lembrar aqui de alguns Aniversariantes, ilustres e famosos Importantes de hoje Por exemplo, o glorioso Nelson Sargento Completa os 24 anos O ator Leonardo Vilar Natural do Piracicaba Em São Paulo 94 anos hoje também Beatriz Chegal Completa 92 anos hoje Em atividade O jornalista Marco Rúmel Completa 71 anos E tem aí os novinhos Tipo o Hulk Que joga futebol Ele foi da seleção brasileira Nascido lá em Campina Grande Conterrâneo do meu amigo Eruvaldo Silva Que tem em Soura Completa hoje 32 anos Minha gente Nós estamos aqui hoje No nosso programa Flávio Azevedo Vamos falar de saúde Vamos falar de estética Infelizmente eu não Estou conseguindo transmitir O programa hoje pelo Facebook Não sei por que cargas d'água Que o Ao Vivo Não conseguiu abrir Não no meu computador No telefone Está tudo certo Mas eu estou gravando Aqui a programação E estará sendo postada No Youtube Posteriormente E eu recebo aqui Uma pessoa muito bacana Para conversar conosco Sobre saúde Conversar conosco Sobre esporte Conversar conosco Sobre carnaval Uma pessoa que transita Em todos esses espaços Quero aproveitar a ocasião Aqui também Para poder agradecer Os amigos que estão hoje Acompanhando a gente Em várias câmeras Estou me sentindo aqui No Projac Lá nos estúdios Globo Tem a câmera da Michelle A minha está ali Gravando também E etc e tal Obrigado a galera Que está chegando aí Pedir desculpa Pela minha voz Porque o Marroquidão Está querendo chegar Mas está valendo Está valendo E vamos então Ao Boa Tarde Da minha convidada Michelle Bochat Obrigado minha amiga Pela sua presença aqui Seja muito bem-vinda Parabéns pelo trabalho Que você faz A mídia tem tanta coisa feia E quando a gente se depara Com o seu trabalho Vê aquela coisa bonita Que você sempre posta Que são as fotos A gente fica Com um dia mais feliz Seja boa tarde Para a galera Que está acompanhando a gente Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência Michelle Quer dizer Da sua participação Aqui a audiência Dos amigos Que estão nos acompanhando Boa tarde Para mim É um imenso prazer Estar aqui em Rio Bonito Com você Boa tarde População de Rio Bonito Estou muito feliz De estar aqui hoje E vamos lá Vamos botar Para quebrar aí Botar esse pôr Para se conscientizar Treinar bastante Se alimentar corretamente Que em primeiro lugar Nossa saúde E qualidade de vida Verdade Eu separei aqui Alguns assuntos Para conversar com a Michelle Hoje aqui no nosso programa A Michelle é musa Do Porta Pedra Da Escola de Sama Porta Pedra Rainha da região oceânica Estudante de nutrição Educadora física Conhece o mundo fitness Foi atleta fitness Então vamos falar Sobre saúde Vamos falar sobre alimentação Estética Carnaval Logicamente Esporte Mas o assunto do momento São as Três mulheres Que acabaram Michelle Morrendo aí Prematuramente Mulheres novas Jovens Tudo indica Que com muita saúde E muita vida Pela frente Uma mulher de Goiás Que veio ao Rio de Janeiro Fazer um procedimento Com o tal Do Dr. Bumbum Bênis Alguma coisa lá E acabou falecendo E agora Uma pedagoga E uma mulher Que veio da Dinamarca Para cá Para fazer um procedimento Estética Etc E tal E acabaram perdendo a vida E como acontecem As três histórias Muito próximas Uma da outra A mídia não fala De outra coisa E assim É bom ter você Aqui que trabalha Com essa lógica Do corpo Da beleza Da saúde Estudante de nutrição Para falar um pouquinho Para a gente Como é que você vê Esses acontecimentos Você que Ontem eu estava vendo Você fazendo Umas aplicações Lá na Carbox 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 Terapia Exatamente Os escritos Estão gritando aqui Gente O amor de Deus Tenho que me preparar Tenho que estar 100% Para o Carnaval 2019 Mas Michele Deixa uma dica Para a gente De como se cuidar Manter o corpo bacana Você trabalha Com essa lógica De ter um corpo Bonito Por conta das Atividades Que você desenvolve Como manter isso Mas sem fazer Estrava dança Sem fazer loucura Que dica que você deixa Como você vê Essa situação toda A minha primeira dica São para as mulheres Ser mais do jeito Que elas são É muito difícil A gente se aceitar Estou falando isso Mas eu estou sempre Em busca da perfeição Sei que eu nunca vou achar Mas eu trabalho com isso Eu vivo isso Todos os dias 24 horas Então eu acabo Incentivando outras meninas Também No trabalho Da estética E eu sei O quanto é difícil Para mim E para todas Só que a gente tem Que ter um limite A gente tem que se amar A gente tem que conviver Com os nossos defeitos Porque senão Porque senão a gente Acaba querendo seguir Uma coisa que não é real Ou seja As meninas hoje As modelos Elas procuram fazer fotos Para catálogos Assim como eu também Eu tenho diversas imperfeições Aí vai lá o fotógrafo Acaba limpando tudo Passando em Photoshop Então nem tudo Que a gente vê na internet É verdade Eu às vezes faço maquiagem Na minha pele Para ir para a avenida Então a gente tem que ter Um certo limite E tem que se amar Do jeito que nós somos E eu acho que a pessoa Ela quer seguir um padrão Que a sociedade está colocando Magra, elegante Ou sarada demais Ou linda, loira Dos olhos azuis Não é bem assim E eu que trabalho com isso É mais fácil Porque eu vivo 24 horas essa rotina Treino, alimentação Já fui atleta Agora uma dona de casa Que ela tem que sair Ela tem que trabalhar Ela tem que pegar um filho Na escola Ela tem que chegar Ela tem que arrumar a casa Ela tem que fazer O almoço Ela tem que fazer a janta Enfim, ela não vai ter tempo Então ela vai recorrer Aos procedimentos cirúrgicos Porque talvez seja Um caminho mais rápido Para chegar ao corpo perfeito Só que Se a pessoa for fazer Um procedimento cirúrgico Ela tem que ter Muita atenção Ao CRM do médico Ao registro Não é? Se não é CRM Ao registro do médico E procurar saber Um pouco mais Não ir nas mídias Sociais Que estão colocando Muita coisa Que nem Nem muitas vezes São coisas reais E a gente acaba Acreditando muito No que está na internet Então procura saber Procura mais informação Seu profissional Faça Mas faça com consciência Duvidar também Daqueles valores muito baratos Com certeza Existe uma tabela Existe uma tabela De valores De procedimentos Você vai conversar Sobre estética Com um médico Um cirurgião clássico E tal E aí o cara cobrou 10 mil reais Para fazer um procedimento 20 mil reais E aí aparece um cara Que oferece a 2 mil A gente tem que desconfiar Com certeza Não é normal Você ir no consultório De 2, 3, 4 médicos Os valores são similares Um cobrou 15 Outro 14 Outro 16 E aparece alguém Que faz por 1.500 Dentro de casa Isso que mais me preocupa Principalmente Procedimentos feitos em casa Pelo Metacril PMMA Que é uma substância Clínica tão barata E a gente está vendo Tanta coisa acontecer Já estava acontecendo Na realidade Que a mídia Achou uma vítima E agora vão aparecer milhares O que é isso Vamos traduzir Para as meninas Que estão esse horário No horário Da minha amiga Dona de casa Que está dando um trato Na cozinha Muitas domésticas Também me acompanham A mulher brasileira A guerreira A mulher do dia a diga Que acaba sendo Às vezes afetada Por essa ditadura Essa ditadura Da beleza Essa ditadura Do corpo belo E tal Legal Só estava trabalhando A autoestima A gente sabe disso Mas tem que ter cuidado Para não fazer loucura Mas essa mulher Que está me ouvindo agora E ouvindo você O que é esse metacril O que é que faz exatamente Você acho que entende mais Um pouquinho disso É uma substância acrílica Ela não dissolve no corpo Ela acaba O médico vai fazer Essa inserção E vai criar um volume Na área Isso foi usado na segunda guerra mundial Essa substância Para as pessoas amputadas As pessoas que perdiam um pedaço Da pele Do rosto Para fazer aquele preenchimento Então Ele é usado Nos consultórios Para fazer pequenas correções Hoje em dia as pessoas estão colocando no nariz Por muito emagrecimento No decorrer do tempo A gente vai perdendo um pouquinho De massa Do rosto também Aí faz aquele desenho Contorno Mas são pequenas quantidades E é justamente isso O glúteo A área glúteo É muito grande O preenchimento tem que ser Uma quantidade de 100 A partir de 100 ml Então é esse o problema A rejeição A informação de pegar algum vaso É aquele procedimento comum E antigo Da mulherada Que fazia a lipoaspiração E essa gordura Que era retirada Ela é colocada no glúteo Essa é a mais Para dar o volume Eu sou a favor Gente Por favor Tira a gordura daqui Coloca dali Porque tem células troncos Mas aí a mulherada Emagrecia Às vezes perdia peso Ou perdia medida Como costuma se chamar E aí essa gordura Vai para o espaço Embora a gordura Vai tirar a gordura Eles acabam tratando Preparando essa gordura E colocando no glúteo Aí o bumbum Dava uma retraída Quando emagrecia Não ficava naquele volume Porque afinal de contas É gordura também E aí arrumou-se Essas substâncias Que mesmo você emagrecendo Você não perde Porque ela não é gordura Não, ela não dissolve O corpo não consegue Compensação é um perigo É um perigo Tem grande Principalmente que pode pegar Um vaso Pode pegar até mesmo Uma artéria Acho que segundo informações Alguns relatos Da menina que veio de fora A de Goiás A de Goiás Não, a que veio da Dinamarca É, a Dinamarca A Maiara Pegou um vaso Com sanguínea E ela teve uma parada cardíaca Gente, mas nada melhor Como aquele popozinho natural Vamos treinar Vamos praticar atividade física Vamos fazer qualquer coisa Mas assim Só em último caso O mês você faz lá Ali com a expressão Coloca no bumbum Quer ficar feliz? Quer fazer o procedimento? Faça Mas faça com consciência É, exatamente isso Eu penso que a indústria E a tecnologia Chegou aí Para auxiliar as mulheres Aliás, o que você acha Daquele pensamento? Os homens têm que respeitar A opinião das mulheres Flávio Entendeu? Se a mulher quiser Fazer limpo Vai lá fazer Está se sentindo incomodada Com as gordurinhas? Vai lá e tira Mas tira com consciência Michele, o que você acha Daquele pensamento Que diz que não existe Mulher sem dinheiro? É verdade Eu que digo Que musas São as que mais gastam Gente, não é brincadeira não Não é barato manter Vou vir para Rio Bonito Esses patrocinadores De Rio Bonito Esses comerciantes Mercado Fazer a festa Aqui, hein? Alô, Rio Bonito Minha gente Estamos recebendo Aqui então O nosso programa Hoje No programa Flávio Você recebeu Aqui na Rádio Jornal 1340 M Leste Fluminense Michele Boixar E aí vamos A gente começou falando Sobre essa questão Da estética Da beleza E tal Eu costumo dizer também Michele Que algumas mulheres A gordura A gordura está aqui Com certeza Você percebe Que a mulher Às vezes Ela está bem O olhar masculino Mais do que A prova O que ele está vendo Mas o olhar feminino Continua dizendo Que está ruim Que não sei o que E por vezes Eu costumo falar Não estamos satisfeitas Com nada A sua gordura Está aí A mulher que tem O cabelo encaracolado Ela quer alisar Aqui tem o cabelo Encaracolado Aqui tem o cabelo liso Que é Caxinhos Agora É preciso um equilíbrio Também Para essas questões Sem fazer loucuras Não tenho nada Contra a vaidade Não Michele Mas loucura É complicado Ai meninos Perdoem Nosso coração É de mocinha Verdade A mulher tem esse defeito Como é que você administra Isso Michele Vamos lá Você tem mil defeitos Você fica falando Das mulheres aqui Pelo amor de Deus Como é que você administra Isso Michele Essa ansiedade Para alcançar Algum objetivo E tal Até para a galera Que tem você Como exemplo Fitness Beleza Para que você administra Essas questões É colocar a saúde Em primeiro lugar Para não extrapolar Eu as vezes faço assim Porque eu tenho Muitas parcerias Eu ano passado Fiquei vivendo Só em prol das minhas parcerias Não parei um pouco Porque assim Michele Quer uma injeção na testa? Você vai postar? Para mim Vou Então vamos lá Faz aqui Aí eu fiquei Em um momento Eu fiz Bichectomia Eu fiz Maçã Eu fui fazendo Um monte de coisa Paceta dentária Assim Tudo bem que foi bom Para mim Mas assim Foram coisas Que eu assustei Meu público Aí tem uma menina Que fala assim Michele vai ficar feio Não faça isso Já tá bonito Isso aqui Ao falhar Gente Vou parar um pouquinho Ela tá certa Eu me conscientizei A minha seguidora acabou Ao invés de eu levar E com a sopela Ela que me trouxe E com a sopela Michele não dá Não faça Aí eu acabei Diminuindo um pouquinho O ritmo Porque a gente Acaba se perdendo Acaba Tentando seguir Um padrão Tentando achar A perfeição Onde não tem Você não vai conseguir Você não vai alcançar Deus te fez assim Seu biotipo é esse Então você respeita Seu biotipo Não vai tentar Chegar Ser a Débora Seca Que você vai conseguir Então Primeiro lugar É a nossa saúde Não acredito nisso Tem que conscientizar as pessoas A praticar atividade física Pelo bem-estar físico Mental Social E não pra Conquistar o corpo perfeito Né Acho que Essas são as palavras E aí você É estudante de nutrição Vamos falar um pouquinho De alimentação agora também Com certeza Como é que é Essa questão da alimentação Pra as pessoas E aí Mulher Homem Pouco mais de idade Com menos idade Etc E tal Qual a alimentação ideal Pra que Esses Objetivos Externos Sejam alcançados A gente sabe que Açúcar O pãozinho E tal São os principais vilões Mas E aí Como é que você vê essa questão Como é que é Essa alimentação sua Ela muda de acordo Vamos dizer O carnaval vai chegando Eu sei de algumas meninas Aqui Minhas amigas Que saem Da escola de samba Que fica três dias Sem comer Só bebendo água E tomando suco Aí de vez em quando Acontece Ai senhor E aí depois volta a comer Normalmente Faz um Zero carboidrato Zero carboidrato Fica três dias Com barrinha de cereal Aquela coisa toda Com suquinho de não sei das quantas Como é que é isso Michele Que recado que você deixa Você que estuda nutrição Está acompanhando A soma desse Aquele carboidrato Desse Aquele alimento E tal Fala um pouquinho Para a gente Sobre alimentação Flávio Eu acho que a melhor dieta É aquela que você consegue manter É a reeducação alimentar Eu sou totalmente contra As dietas Intermitentes Agora a pessoa fica aí 24 horas Sem se alimentar Ela zera o carboidrato E aumenta lá A quantidade da proteína diária Sobrecarregando Os rins Os órgãos Trazendo diversas alterações Hormonais Fica nervosa Fica querendo matar um Todos os dias Porque está estressada Então o que acontece A gente tem que manter um equilíbrio A manteiga hoje em dia é vilão O pão virou um vilão E meu avô morreu com 90 anos Comendo carne Comendo manteiga Não é a manteiga que vai engordar você Não é a carne que vai te engordar O que vai te engordar É você comer Grandes quantidades Se você tiver um equilíbrio Você pegar a manteiga Ou você souber Você pega a manteiga Passa uma colherzinha lá Pega uma quantidade Uma colherzinha de café Passa no seu pãozinho Tira o miolo Come o seu pãozinho branco Se você já tem esse hábito Por que não Você vai deixar de comer o pãozinho Porque não vai te fazer mal, gente Por favor Vamos comer com decência E ordem Equilíbrio Eu só preciso de carboidrato Para se alimentar Para ter energia durante o dia Aí a pessoa vai lá Corta o carboidrato O que acontece? Fica fraca durante o dia Fica estressada Começa a cair cabelo A unha começa a ficar fraca Não pode ser assim Vamos ter um equilíbrio Coma com decência e ordem Mamãe vai vir para o Rio Bonito Para conscientizar vocês, hein? Vou começar a fiscalizar aí, hein? A mesa do... Como é que se fala? O cidadão Rio Bonito é o quê? Rio Bonitense Rio... Que delícia, hein? Rio Bonitense O Rio Bonitense O que é isso? Mas assim, falando sério Gente, nada de cortar carboidrato Passa por uma consulta nutricional Seu nutricionista vai avaliar todo o seu dia Vai descobrir tudo o que você precisa Todas as necessidades diárias E vai criar um planejamento alimentar para você Se você não vive sem o pãozinho Ele vai deixar o pãozinho ali Mas aí você caminha três vezes na semana E faz um equilíbrio Não fica sem o pãozinho Porque tem uma rapaziada que come manteiga com pão, né? Não é pão na manteiga, né? Tem que ter um negócio É manteiga com pão Ah, entendi, entendi Por acaso tem um pedaço de pão É um pote de manteiga É metade da manteiga Hambúrguer e pizza é a mesma coisa, né? É, o que acontece? A chapa ketchup É que você não vê a pizza do sujeito A moda agora é não comer nada com glúten É, apareceu isso A pessoa nem sabe o que é glúten E vai lá e não conta, não Vou comer isso com glúten Gente, a farinha branca Ela deixa inchadinha? Deixa Porque é um carboidrato Porque é difícil você O corpo é Fazer a digestão É mais difícil Por isso que quando você passa por uma consulta nutricional O nutricionista ele pede pra você Incluir grãos integrais na sua alimentação Porque se você tem dificuldade pra ir no banheiro E dificuldade pra perda de peso Ele vai passar os grãos Você vai comer Vai saciar mais Mas nada te fede um ou outro Pode comer ambos Seja o pão branco Seja só com a quantidade certa Vai comer dois pães Três pãezinhos Minha gente recebendo aqui hoje Minha amiga Michele Boixar Batendo esse papo conosco aqui hoje No programa Flávio Azevedo Eu preciso ir no intervalo em comercial E a gente volta já Com ela aqui Tratando desses assuntos Ainda vamos falar de esporte Vamos falar um pouco mais de estética De beleza Daqui a pouco vamos falar de carnaval Aconteceu um incidente agora Na Porta Pedra Que ela é uma das Destaques lá da escola A gente vai conversar um pouquinho Sobre isso aí também E tal E voltamos já já Vamos lá A Casas Bahia garante o menor preço Comprando o cartão Casas Bahia Se você encontrar o preço mais baixo Você pode receber a diferença de volta Olha só o povo lindo aqui Segue aí O cartão Casas Bahia O cartão Casas Bahia tem 10% de desconto Nesta semana Aproveite Você paga só 79,90 mensais No sofá de canto E ainda pode parcelar sem juros Cartão Casas Bahia Faça Facilite Economize Farmácia Santo Antônio A tradição que evolui Medicamentos Produtos de beleza Higiene Presentes E perfumarias Facilidade E agilidade No pagamento Das suas compras Com o cartão de compras Da Farmácia Santo Antônio Você pode pagar Em até 40 dias Ou parcelar Suas compras Em até 3 vezes Sem juros Pagando as parcelas Na própria farmácia Faça o seu cartão de compras Farmácia Santo Antônio 15 de novembro 209 E 129 Centro Rio Bonito Entregas em domicílio Fone 2734 O GRAM Medicina Laboratorial se destaca pelo compromisso com seus pacientes. Para isso, os investimentos em infraestrutura, treinamento, profissionais especializados e equipamentos de última geração São constantes. O GRAM oferece conforto, segurança, credibilidade e confiabilidade em seus resultados. Priorizando sempre a qualidade dos serviços, o GRAM Medicina Laboratorial se destaca nos programas de controle de qualidade, oferece infraestrutura moderna, setores individualizados, atendimento diferenciado e equipe treinada para oferecer o melhor aos pacientes conveniados e particulares. No GRAM Medicina Laboratorial, no GRAM Medicina Laboratorial, você faz os exames de análises clínicas, bacteriologia, análises toxicológicas, anatomia patológica, hematologia, urinálise, imunologia, bioquímica, ensaios hormonais e parasitologia. O GRAM Medicina Laboratorial está presente em cinco municípios da região. Em Rio Bonito, em dois endereços. Na Avenida Sede de Maio, número 50, sala 302. E na Rua Vital Brasil, número 109, ambos no centro. Em Niterói, em Icaraí, na Rua Presidente Becker, número 128. Em São Gonçalo, três endereços. Avenida Presidente Kennedy, número 359, na Clínica Icaraí, na Rua Salvatore, número 40, sala 1108, na Conlab. E em Alcântara, na Rua João Almeida, número 109. Em Itaboraí, você encontra o GRAM, na Rua Adelina Maria da Conceição, número 21, no centro. E em Tanguá, também no centro, na Rua 19 de Novembro, número 60, sala 112. GRAM Medicina Laboratorial. Sempre pensando em fazer o melhor para você. Comida caseira, saborosa, que satisfaz com gostinhos de quero mais, você só encontra no Sabor Carioca. Localizado na rodovia BR-101, quilômetro 269, Parque Indiano, Rio Bonito, a casa se destaca pela excelência no atendimento e ambiente agradável. O Sabor Carioca apresa pela qualidade dos seus produtos e oferece a melhor comida caseira da cidade. Espaço amplo, área kids, comida no sistema self-service ou alacarte, o restaurante Sabor Carioca funciona diariamente, das 11 às 16 horas e espera por você. No Sabor Carioca, você também encontra as melhores opções de lanches, sucos, o tradicional pão com linguiça e hambúrguer artesanal. Sirva-se e agrade o seu paladar. Conforto, confiança, qualidade e atendimento diferenciado é o que você precisa e encontra na Clínica Viver Média. Profissionais especializados, dentistas, alergista, imunologista, angiologista, cardiologista, clínica médica, nutricionista, dermatologista, pediatra, neurologista, psiquiatra, oncologista, ortopedista, otorino-laringologista, psicanálise, psicologia, psiquiatra e muito mais, equipamentos de ponta. Viver Média é viver com saúde e a certeza de preços muito especiais para pacientes particulares e associados ao plano assistencial viva. Agende um horário 2734-0613 e 2734-0861. A Viver Média está localizada na Rua João Carmo, 206, no centro de Rio Bonito, em frente ao Hospital da Civargas. Expediente de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça e visite a Clínica Viver Média. Participe do show de prêmios e Dia dos Pais do Telefrutas Rio Bonito. Nas compras acima de R$ 60,00, preencha o cupom e concorra 5 bicicletas e 3 ventiladores. O sorteio é no Dia dos Pais e você não pode ficar fora dessa. No Telefrutas você encontra verduras, frutas e legumes fresquinhos direto do produtor. E agora duas novidades. A padaria com produtos especiais de muita qualidade e aos sábados e domingos o gostosão de Rio Bonito, o melhor frango assado da cidade. Confira nossos preços nos setores de frios, laticínios, conservas, cereais, produto de higiene e limpeza, massas, bebidas e desfrute do nosso tradicional bom atendimento. No centro de Rio Bonito, na rua 15 de novembro, 226 e 228. Telefrutas Rio Bonito. Telefone 2734-3126. Pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel, vá a uma imobiliária que transmita credibilidade e ofereça serviços de excelência. GEM Imóveis. Sua imobiliária é de confiança. Avaliação justa e precisa. Não perca tempo. Você encontra GEM Imóveis na rua da Conceição, número 93, no centro de Rio Bonito. Telefone 2734-1077. A tradicional farmácia dos irmãos agora é Drogarias Viva Mais, localizada na rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734-1656. Onde você encontra excelente serviço de entrega. No centro de Rio Bonito, na rua Doutor Matos, número 348. Nos fins de semana, música ao vivo e sempre à sua disposição, o tradicional atendimento. Telefone 2734-5061. Boteco do Miranda. Venha conferir. Cravado na Serra do Sambê, em seis alqueires de Mata Atlântica Preservada, o Instituto Flor do Amanhecer oferece atividades de recuperação e regenerativa. Spa terapêutico, psicoterapia, ionização, fisioterapia, bioressonância, banhos terapêuticos, cromoterapia, massagem terapêutica, drenagem linfática, diagnóstico pela íris, terapias da Ayurveda, auriculoterapia, medicina chinesa, homeopatia, meditação, quileangrafia, cursos, geneagrama, constelação familiar e autoscopia. Tudo isso e muito mais você encontra no Instituto Flor do Amanhecer. Natureza exuberante, cachoeira, água potável, produtos orgânicos e livres de agrotóxicos, chalés, área de camping, o Instituto Flor do Amanhecer também tem para você. Localizado na Rua Nilda Rangel de Carvalho, número 700 na Bela Vista, em Rio Bonito, o local é excelente para receber grupos, igrejas e empresas. Agende uma visita pelo telefone 3634-7766, Instituto Flor do Amanhecer. Bom dia, foi aqui que pediram o gás? Foi. Em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a Baeta Gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634-1048-998-720-2007 e 969-10-5902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da melhor. Se tem um lacre verde da BR-Petrobras, pode confiar, é Liqui Gás. Se tem um lacre verde da BR-Petrobras, pode confiar, é Liqui Gás. Ligou, pediu, entregou. Baeta Gás. Pães, bolos, roscas, biscoitos, rocamboles, doces, salgados, folheados, produtos variados e apetitosos feitos com o carinho que você merece, só é possível encontrar na Padaria Guimeche, que está localizada na Avenida Manuel Duarte, próximo ao Rio Bonito Atlético Clube. Atender nossa grande clientela com atenção e carinho é também uma das nossas filosofias. Pensou produtos de qualidade, preço e bom atendimento? Padaria Guimeche. No centro de Rio Bonito, no número 14 da Travessa Alexandre Ferreira, você encontra a AB Barbearia, cortes de cabelo e barba e a principal especialidade da casa, o atendimento infantil, funcionando de segunda a sábado, das 8 às 19h30, a AB Barbearia tem ambiente climatizado e grande clientela. Dê um trato no visual na AB Barbearia. Direção Anderson Barreto. Telefone 981970459. Em Rio Bonito, AB Barbearia. Toda semana eu estava com a cara esticada, inchada, de sustentamento, de fermento, de fermento. Silva Jardim, Saguarema, Araroma, Magé, Marpirim, Maricá, Itaborari, sintonizados em Rio de Janeiro, 150 AM, Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua rádio é na sua voz. O povo está muito sofrido, né? Programa Flávio Azevedo. Beleza, minha gente, estamos de volta ao programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, 2 horas 33 minutinhos, aqui na Rádio Jornal. E hoje estamos recebendo aqui no nosso programa minha amiga Michele Boixá. Eu quero agradecer muito o Michele que está aí conosco, nos acompanhando. Volto a dizer que eu estou, infelizmente, hoje eu não estou podendo transmitir o nosso programa pelo meu Facebook, ele tem a alma meio feminina, disse que hoje não ia funcionar, não ia trabalhar. Ficou com ciúme. E aí, meu irmão, acho que ficou com ciúme da Michele que está aqui, deve ter sido isso, né? Beleza, mas aí eu estou gravando e eu estou me sentindo aqui jornalista da Globo, cara, que tem a câmera dela aqui, né? Ela está fazendo transmissão ao vivo para ela e estou fazendo a gravação, que eu vou postar depois essa nossa conversa aqui no meu canal no YouTube. Como sempre fazemos, os programas sempre vão para o YouTube. E a minha amiga Michele Boixá tem aí uma experiência bacana na área esportiva. A gente estava falando antes de ir para o comercial falando aqui de alimentação, né? Esse cuidado que nós precisamos ter com a parte da alimentação. E aí, Michele, voltando ainda à questão da alimentação, a gente falava aqui sobre aquela pizza e aquele hambúrguer que vem boiando no ketchup, né? Ou no azeite, essa coisa toda. Fala um pouquinho desses exageros alimentares. A gente já falou aqui sobre o exagero na hora da estética, né? Com os procedimentos, as cirurgias que não são feitas em um hospital. Agora é cirurgia em apartamento, cara. Onde já se viu isso? Igual está acontecendo, a gente está vendo na televisão aí. E tem o exagero também na hora de comer, né? Aquele cara que coloca 200 ml de azeite em cima da pizza sobre o argumento de que azeite tem uma gordura positiva, né? Não é aquele LL pesado do óleo, né? Não, azeite pode. E aí o sujeito abusa, né? Vamos falar um pouquinho sobre esses exageros na hora de alimentar também. Até aquilo que faz bem a saúde, em demasia, não é legal, né? Exagero alimentar também está ligado a... É um distúrbio, gente. É um distúrbio mental. Porque, olha só, se você não consegue, se você já foi ao nutricionista, ele já passou tudinho para você, você não consegue emagrecer, você tem que procurar um médico, porque ele vai entrar com algumas substâncias, alguns remédios manipulados. Alguns remédios para você, hormônios. Vai pedir certos exames para verificar o que é isso, né? Para a gente poder equilibrar esse meio de campo aí. Porque comer exageradamente assim, um litro de ketchup, né? Você faz isso não, né, Flávio? Pelo amor de Deus! Eu não sou desses, né? Pelo amor de Deus, vamos fechar essa roupa aí, meu. Não gosto nem de colocar ketchup na pizza, porque eu acho que... Eu sou meio italiano nesse negócio aí. A pizza, ela tem que ser... Aí já não é o nutricionista que vai fazer esse trabalho. Quem vai fazer o trabalho ou é o nutrólogo, ou o inócrino, que vai entrar com um remédio, não uma droga, para tentar minimizar esse... Pode ter a ver também com depressão, com ansiedade. Tem gente que está ansiosa, come demais. Tem gente que não come. Pode ser também os hormônios da tireoide. E aí o medicamento já é alguma coisa no campo da ansiedade, né? Isso, é verdade. Ansiolítico, alguma coisa assim, né? Até mesmo a taxa da tireoideana, né? Que está alterada. Mulheres, principalmente, enfrentam muito esse problema da tireoide, né? Com certeza. Então tem que ficar de olho, quando for fazer a... Ir ao médico, né? Fazer a rotina, pedir um check-up, pedir para incluir o exame, né? De TR3, TR4. Até mesmo para equilibrar. Já que nós estamos falando de exagero, e esporte está aqui na nossa pauta, vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória dentro do esporte. Você já andou no mundo fitness também? Curtiu uma corrida? Vamos falar um pouquinho sobre a Michele, esportista. Conta pra gente, né? A Michele é muito acelerada, né? 48 horas fitness. Eu já fui atleta de fisiculturismo. Aliás, tem muito atleta aqui em Rio Bonito, né? Bastante. Que recebe muito atleta. É uma galera bacana aqui. E eu competi 15 vezes. Fiquei entre as seis melhores do Rio durante 12 competições consecutivas. Fui overall, fui top 1, fui top 2. Mas teve um momento que eu tive que parar, porque eu estava ultrapassando os limites do meu corpo, né? E foi o que eu te falei. Em primeiro lugar, a minha saúde. E foram surgindo outros trabalhos e a vida de um atleta, ele se dedica demais, né? Ele tem que estar muito centrado nas competições, muito focado na alimentação, porque você acaba bitcando de algumas coisas, superando os certos limites pra você alcançar lá o corpo perfeito pra competição de 15 segundos de apresentação. Mas todo atleta merece, né? Todos os aplausos, todo o carinho, tudo o que a nossa federação proporciona, né? Tá sempre lutando aí pelo bem-estar do atleta. Hoje nós temos aí à frente da federação o nosso querido Gustavo Cavalcante, que tá com uma nova proposta. O fisiculturismo passou por uma transição no Rio de Janeiro. Hoje nós estamos com a Brasil Fisiculturismo e Fitness. Fizemos agora o Mister Brasil. E eu sou musa fitness, né? Parei de competir, mas atualmente eu sou musa fitness e musa da federação. Sou assistente de palco, faço lá as premiações. Na verdade, eu te conheci aqui no Bonitão do Marcos Abraão. Verdade, verdade. É que eu te conheci, né? E Guilherme, ó, meu passado me condenando aí. Você e mais duas outras meninas. É o maior prazer, tem que me convidar novamente, né? Teve um evento de MMA aqui e Michelle, junto com outras duas meninas que passavam, né? Era o momento que a rapaziada mais gritava, né? Então, eu tava competindo nessa época, o corpinho tava bonitinho, tava dando um caldo. O tia tava dando um caldo. Vamos então fazer o seguinte, eu puxei essa conversa do esporte, porque eu quero colocar aqui uma reportagem que foi ao ar pelo Jornal Nacional, que eu tinha preparado essa reportagem pra quarta-feira passada, como é que é, do nosso papo. Ela foi ao ar na última terça-feira, mas tá valendo, porque é sobre o suplemento alimentar. Então, eu queria conversar com você sobre essa questão do suplemento alimentar, que eu acho que é extremamente importante esse assunto. Ah, gente, é nossa. Opa! E vou colocar a reportagem aqui pra galera que tá assistindo a gente ouvir um pouquinho dessa história aí do suplemento, né? Que eu acho que é interessante a gente discutir esse tema com a Michelle, que conhece um pouco disso aí. Vamos lá, minha gente. Deixa eu colocar aqui a reportagem falando sobre suplemento alimentar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária regulamentou hoje a fabricação e o comércio de suplementos alimentares. Os consumidores vão poder identificar com mais facilidade produtos como vitaminas e ômega 3. Não é remédio, mas Christopher toma suplemento pensando na saúde. Como a gente treina muito pesado, o ritmo é muito intenso, acaba abaixando o sistema imunológico que é importante essa suplementação pra auxiliar. Também não é um alimento, mas mata a fome de Rejane. É uma refeição mais rápida. Aí consome uma proteína, mistura ali com água, toma. Populares nas academias em forma de vitaminas, ômega 3, proteína do soro do leite, os suplementos alimentares são agora uma categoria específica na legislação sanitária e vão obedecer regras. Os fabricantes terão de comprovar a eficácia e segurança das substâncias usadas. Uma lista foi criada para dizer o que pode ser considerado suplemento. Novos produtos serão registrados de acordo com a regulamentação, mas os que já estão no mercado terão cinco anos para se adaptar. Leva um tempo para que todo detentor do registro consiga fornecê-los para a agência. Outra mudança vai estar nas embalagens. As informações terão que ser mais completas, mais precisas, para que o consumidor saiba exatamente o que está levando para casa. A começar pela palavra suplemento, que vai ter que estar escrita no rótulo. Esta nutricionista diz que a regulamentação vai dar mais segurança. As empresas mais sérias, ok? Mas aquelas empresas que fazem propagandas não tão idôneas, prometendo alguns resultados milagrosos, né? Então elas vão ter que comprovar que aquilo que tem no produto, aquilo que elas estão atestando na capa do produto, que aquilo de fato tem aquele efeito. Mas a regra de uma boa alimentação, essa não mudou. Já diz o nome, é suplemento, né? A alimentação é o mais importante. Sem alimentação nem adianta suplementação. Beleza, então nós ouvimos aí mudanças na questão do suplemento alimentar. Fala um pouquinho sobre isso, Michele. Como que você administra isso? Gosta, não gosta? Concorda, não concorda? Acha que tem que ser por um caminho e tal? Qual a sua leitura dessa questão do suplemento alimentar? É, o suplemento alimentar, ele serve para o atleta compor a alimentação diária dele, né? Porque é uma coisa, é uma dieta preparada para o atleta. É uma dieta restrita, é uma dieta com uma quantidade mínima ou determinada de acordo com a altura, o peso do atleta. Então a proteína, o carboidrato vai estar ali tudo certinho, as calorias vão estar bem contadas para ele conseguir elaborar o seu treino, desculpa, executar o seu treino e outras coisas que vão no decorrer do dia. Então o que acontece? As pessoas hoje vão numa... Antes de entrar na academia, a pessoa que não é atleta, tá? Ela já fala assim, ah não, já tem que comprar meu whey protein. E na realidade não é assim. Primeiro de tudo é a alimentação. A suplementação, ela vai compor alguns nutrientes quando um atleta ou quando você está com uma dieta para perda de peso. Até mesmo porque você ficar à base de clara de ovo, batata doce, essa é a dieta de uma pessoa que acontece, tá? É muito difícil. Então o que ele faz? Ele usa a proteína para ter até mesmo uma válvula de escape, para repor essa quantidade de proteína depois do treino, repor uma quantidade de carboidrato depois do treino, até mesmo para ele ter uma... um hack ali, né, de opções. Agora, eu sou a favor da suplementação sim, desde que a pessoa esteja fazendo uma dieta equilibrada, né, não adianta nada você tomar um suplemento, você não ir para a cadeia. E que aconteça com acompanhamento, né? Porque, por vezes, a gente percebe que o que rola é meio que uma automedicação, digamos assim. E serve para todo mundo, certo? É o que você falou, vou começar a malhar, então eu vou lá comprar. Não consultou ninguém, não falou com ninguém. Com certeza, serve para todo mundo. Não conversou com o profissionista. A pessoa chega, infelizmente, a pessoa chega, ó, eu vou comprar isso, vou usar dois estupos porque meu amigo está usando. Só que o amigo dele tem 90 quilos, ele tem 60. Entendeu? Então, é a receitinha da vovó para todo mundo. Toma três cápsulas de BCAA, glutamina e whey protein. Está tudo certo? Não. O nutricionista, ele está apto, ele está capacitado para fazer a sua dieta. Ele vai saber tudinho, ele vai conversar com você, vai saber o horário que você acorda, o horário que você vai dormir. Se você aguenta uma dieta muito restrita, porque hoje as pessoas também querem, chega no consultório, ó, eu quero ficar assim. Mostra a foto de um artista e quer ficar daquele jeito e não sabe que o artista está usando outros recursos erogênicos, né? Que são drogas. Isso ninguém encontra, mas infelizmente, para você chegar a um corpo de um atleta de alto nível, primeiro que você vai ter que treinar muito. Segundo que você vai ter que usar algum tipo de recurso erogênico, senão não vai adiantar. Você até consegue, mas depois o corpo desmancha muito rápido. É, e aí eu queria entrar agora na seara das bombas, né? Isso. As décadas da vida que eu não sei nem se ainda usam. Isso era no meu tempo de garoto, né? Quando eu tinha 18 anos, 19. Eu lembro que tinha uma rapaziada na academia que parecia uma rã no braçuda, né? Aquele modelo triângulo. Tinha as meninas que falavam mais bruxo que eu, cara. É verdade. Como é que você vê essa questão das chamadas bombas, né? Aí a gente cai novamente aí no modelo que a sociedade impõe, né? O mundo público. Seja sarado, para você ser fitness, você tem que ser sarado. Para você ter saúde, você tem que ser sarado. Não é bem assim, gente. Você tem que, para você ter saúde, você tem que estar bem, tem que estar em equilíbrio mental, tem que estar bem diante da sociedade, tem que estar trabalhando, tem que estar estudando, tem que estar bem com sua família, tem que estar feliz, né? Tem que se alimentar corretamente. Se quiser comer uma pizzazinha sem um litro de ketchup, é igual você faz. Mas o importante é isso, é você ter esse equilíbrio e ter essa consciência que tudo que não é fácil, vai fácil. E amanhã ou depois você pode ter consequências na vida, né? É verdade. Porque também a mídia não dá espaço para isso, né? Porque a mídia é manipulada. Ela coloca lá, toma essa cápsula aqui de ômega 3 que você vai ficar bem. Aí traz um kit daquele ômega 3, daquela senhora, até esqueci o nome dela, que vende lá através do site. A Araci da Top 10. É, Top 10. Aí a pessoa vai lá, pô, tipo, ali faz bem. Aí a senhora seca, ela já é seca por natureza, sempre foi seca. Desde quando... Eu me conheço por gente que eu assistia os comerciais da Top 10, ela era seca. Então não adianta. Entendeu, gente? Vamos nos conscientizar. E em primeiro lugar, o alimento. Ah, vai tomar oi, pô, tem, come uma fruta. Come uma fruta depois do treino, come uma pera, entendeu? Só se você passar antes para um profissional capacitado, né? E aí vamos falar um pouquinho aqui do mundo fitness, Michele. Como é que é esse universo fitness, né? É uma competição como outra qualquer, né? Tem gente que olha aquilo meio que de maneira... Tem um olhar transcendente para a questão do... Parece que é lá um outro universo, né? E por vezes os próprios atletas acabam tendo essa... Os próprios atletas acabam tendo esse entendimento de que algo meio que inatingível, né? Só o Arnold Schwarzenegger que vai conseguir alcançar aqueles corpos e tal. Até porque quando a mídia vai lá, privilegia aquelas mulheres que parecem o Rambo, né? E os caras também, aquele jeitão todo. E aí o que você está falando, a questão da saúde mesmo acaba ficando meio que em segundo plano. E eu que já dei uma lida na questão do mundo fitness, o que se prega na verdade ali é o estar bem consigo mesmo e a lógica da saúde, né? Com certeza, é se aceitar, é o estilo de vida, é um estilo saudável. Você se equilibrar, ter consciência de que aquilo ali vai fazer... Se você comer toda hora um hambúrguer, se você comer toda hora uma pizza, se você não cuidar hoje, você vai trazer sérios danos à sua saúde depois. Então, é melhor você retardar o envelhecimento, envelhecer bem, do que você futuramente adquirir uma doença, né? Uma hipertensão, uma diabetes, um câncer, que hoje em dia está com muita evidência por causa dos agrotóxicos. Eu já encontrei, para quem não sabe, eu sou técnico de enfermagem, né? E já encontrei pessoas com cirrose por conta do uso de anabolizantes. Duas, dois, dois homens, eu cuidei no hospital da Silvargas aqui em Curito, quando eu militava na enfermagem. E eles que me disseram, pelos pacientes, eu tenho esse... Era uma cirrose tratada, claro, mas ficou com o fígado comprometido aqueles dois homens por conta do uso de anabolizante na época da juventude, etc. É, eu não sou contra o uso de hormônios, desde que você também vá até um profissional, né? Um médico, um nutrólogo, uma pessoa para te dar um suporte, fazer uns exames, porque, assim, infelizmente hoje um atleta de alto nível, ele não tem como chegar naquele corpo sem esses recursos ergogênicos, né? Mas, estou dizendo aqui que, gente, não é impossível, mas, assim, tem uma preparação, né? Tem que se cuidar. Quer usar? Então, se cuida. É, o biotivo acaba... Procura um profissional, não vai fazer por conta própria. Vai fazer porque vai se dar mal, e vai se dar muito mal. Sem falar que vai ficar borracha fraca, sabe disso, né, Fábio? Os meninos ficam... Meninos, pelo amor de Deus! Não sou eu que estou falando, é a Michelle que está dizendo o que é, rapaz. É, não, vamos procurar um profissional aí, porque ficou borracha fraca, acabou. É, tem aquele pensamento muito... Aí pode morrer! Tem aquele pensamento muito dito nas academias, né? Que fala assim, o que adianta o abdômen tanquinho se a torneira não funciona? Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! E eu escutava isso das mulheres, tá? Eu escutava isso das mulheres na minha época de rato de academia. Tem que se tratar assim, sem falar que é... Que mexe com tudo, né? No corpo da pessoa, né? E na mente também. Tem que se tratar. Mas a questão do biotipo, eu acho que acaba sendo determinante. Eu fazendo uma leitura sobre Lex Baster, Johnny Veseburi, acho que os caras que faziam Tarzan. Que isso, cara, você... Lá nos anos 40... Agora, já estamos falando aqui que sua voz é linda. Meninas, por favor! E aí, estudando esses personagens que fizeram Tarzan, aqueles filmes maciços da indústria hollywoodiana dos anos 40, anos 50, esses caras trabalhavam num tempo que não existia academia do modelo que tem hoje. Com certeza. Era só Qualté, né? E alimentação. E alimentação, exatamente. Olha, você... E que conseguiam ficar com cortos, né? Os caras faziam a figura do Tarzan, do Sinema, então tinha que ser... Eu atendo um programa, Fiscais do Peso, no Instituto Esbelto. Dá pra vender o meu peixe aqui, né? Dá, fica a vontade. Então, eu atendo junto com a minha amiga nutricionista, que eu ainda não estou formada, e ela fica com a parte nutricional, a Patrícia Rodrigues, e eu com a parte do treino e da motivação, né, coach. E eu... Há muitos relatos que, assim, às vezes a pessoa não tem condição de usar suplemento alimentar. Mas só pra mudar totalmente os hábitos, se alimentar corretamente, se alimentar nos horários certos, começar a sair da zona de conforto, do sedentarismo, fazer uma caminhada três vezes na semana, o corpo já começa a reagir, o corpo já começa a mudar, ela começa a reter menos líquido, então é muito importante, primordial. Beber bastante líquido. Meninas, tem retenção? Chá de hibisco, esquece a gordurinha, esquece aquela picanha deliciosa, não esquece mais. Uma vez ou outra, você quer comer uma carne, quer comer uma pizza? Também vai lá, come, vai ser feliz. Não vai viver no preto e branco, não. Mas tem que ter consciência que comeu, no outro dia você compensa com bastante legumes, bastante frutas, uma vida saudável, uma vida wellness, um estilo de vida, né? Viu, gente? Essa é minha amiga Michele Boixá, conversando conosco aqui nessa tarde de quarta-feira, ajeita aí, Michele, batendo um papo conosco sobre saúde, sobre esporte, tudo, trazendo as informações dela aqui. A mulher que transita em um monte de setores, ela tem algo a dizer pra gente, experiências a deixar pras nossas amigas ouvintes que estão aí ligadas no nosso programa Flávio Azevedo. Eu vou fazer o seguinte, vou em mais um intervalinho comercial aqui, vou voltar, né, pra gente poder falar sobre carnaval, né, sobre o carnaval, as experiências de busa e da Porta Pedra que tem minha amiga, minha amiga Michele Boixá, né, tem a região oceânica, é uma escola... Vou trazer aqui, vou trazer aqui pra mim, região oceânica. É uma escola de samba, onde a gente desfila na Rúdia do Cisão... Não, 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 não dá spoiler, não dá spoiler, não dá spoiler. Levar esse povo de Rio Bonito pra Niterói, gente! É, galera, fica aí, não vai embora não, que já a gente volta. Aliás, tá faltando, minha gente, só aí seis, sete meses pro carnaval. Aqui em Rio Bonito, como sempre, o pessoal deixa pra pensar em carnaval dia 1º de fevereiro, mas onde o carnaval é levado a sério, a moçada já está ligada e aguardando 2019. Vamos no intervalinho e a gente volta já aqui com o programa Flávio Azevedo. Vamos lá! O GRAM Medicina Laboratorial se destaca pelo compromisso com seus pacientes. Para isso, os investimentos em infraestrutura, treinamento, profissionais especializados e equipamentos de última geração são constantes. O GRAM oferece conforto, segurança, credibilidade e confiabilidade em seus resultados. Priorizando sempre a qualidade dos serviços, o GRAM Medicina Laboratorial se destaca nos programas de controle de qualidade, oferece infraestrutura moderna, setores individualizados, atendimento diferenciado e equipe treinada para oferecer o melhor aos pacientes conveniados e particulares. No GRAM Medicina Laboratorial, você faz os seus exames de análises clínicas, bacteriologia, análises toxicológicas, anatomia patológica, hematologia, urinálise, imunologia, bioquímica, ensaios hormonais e parasitologia. O GRAM Medicina Laboratorial está presente em cinco municípios da região, em Rio Bonito, em dois endereços, na Avenida 7 de Maio, número 50, sala 302, e na Rua Vital Brasil, número 109, ambos no centro. Em Niterói, em Icaraí, na Rua Presidente Becker, número 128. Em São Gonçalo, três endereços. Avenida Presidente Kennedy, número 359, na Clínica Icaraí, na Rua Salvatore, número 40, sala 1108, na Conlab, e em Alcântara, na Rua João Almeida, número 109. Em Itaboraí, você encontra o GRAM, na Rua Adelina Maria da Conceição, número 21, no centro, e em Tanguá, também no centro, na Rua 19 de Novembro, número 60, sala 112. GRAM Medicina Laboratorial. Sempre pensando em fazer o melhor para você. Comida caseira, saborosa, que satisfaz com gostinhos de quero mais, você só encontra no Sabor Carioca. Localizado na rodovia BR-101, quilômetro 269, Parque Indiano, Rio Bonito, a casa se destaca pela excelência no atendimento e ambiente agradável. O Sabor Carioca apresa pela qualidade dos seus produtos e oferece a melhor comida caseira da cidade. Espaço amplo, área kids, comida no sistema self-service ou alacarte, o restaurante Sabor Carioca funciona diariamente, das 11 às 16 horas e espera por você. No Sabor Carioca, você também encontra as melhores opções de lanches, sucos, o tradicional pão com linguiça e hambúrguer artesanal. Sirva-se e agrade o seu paladar. Conforto, confiança, qualidade e atendimento diferenciado é o que você precisa e encontra na Clínica Viver Med. Profissionais especializados, dentistas, alergista, imunologista, angiologista, cardiologista, clínica médica, nutricionista, dermatologista, pediatra, neurologista, psiquiatra, oncologista, ortopedista, otorrinolaringologista, psicanálise, psicologia, psiquiatra e muito mais. Equipamentos de ponta, Viver Med é viver com saúde e a certeza de preços muito especiais para pacientes particulares e associados ao plano assistencial Viva. Agende um horário 2734-0613 e 2734-0861. A Viver Med está localizada na rua João Carmo, 206, no centro de Rio Bonito, em frente ao Hospital da Civargas. Expediente de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça e visite a Clínica Viver Med. Participe do show de prêmios e Dia dos Pais do Telefrutas Rio Bonito. Nas compras acima de 60 reais, preencha o cupom e concorra 5 bicicletas e 3 ventiladores. O sorteio é no Dia dos Pais e você não pode ficar fora dessa. No Telefrutas você encontra verduras, frutas e legumes fresquinhos direto do produtor. E agora duas novidades, a padaria com produtos especiais de muita qualidade e aos sábados e domingos o gostosão de Rio Bonito, o melhor frango assado da cidade. Confira nossos preços nos setores de frios, laticínios, conservas, cereais, produto de higiene e limpeza, massas, bebidas e desfrute do nosso tradicional bom atendimento. No centro de Rio Bonito, na rua 15 de novembro, 226 e 228. Telefrutas Rio Bonito, Telefone 2734-3126. Pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel, vá a uma imobiliária que transmita credibilidade e ofereça serviços de excelência. GEM Imóveis, sua imobiliária é de confiança, avaliação justa e precisa. Não perca tempo, você encontra GEM Imóveis na rua da Conceição, número 93, no centro de Rio Bonito. Telefone 2734-1077. A tradicional farmácia Dois Irmãos agora é Drogarias Viva Mais, localizada na rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734-1656. De terça a domingo, o Boteco do Miranda recebe você e sua família num dos ambientes mais aconchegantes da cidade. Pizzas, tira gosto, comida de boteco, chope e cerveja na temperatura certa é no Boteco do Miranda, onde você encontra excelente serviço de entrega. No centro de Rio Bonito, na rua Doutor Matos, número 348. Nos fins de semana, música ao vivo e sempre à sua disposição, o tradicional atendimento. Telefone 2734-5061. Boteco do Miranda. Venha conferir. Cravado na Serra do Sambê, em seis alqueires de Mata Atlântica Preservada, o Instituto Flor do Amanhecer oferece atividades de recuperação e regenerativa. Spa terapêutico, psicoterapia, ionização, fisioterapia, bioressonância, banhos terapêuticos, cromoterapia, massagem terapêutica, drenagem linfática, diagnóstico pela íris, terapias a Ayurveda, auriculoterapia, medicina chinesa, homeopatia, meditação, kielingrafia, cursos, geneagrama, constelação familiar e autoscopia. Tudo isso e muito mais você encontra no Instituto Flor do Amanhecer. Natureza exuberante, cachoeira, água potável, produtos orgânicos e livres de agrotóxicos, chalés, área de camping, o Instituto Flor do Amanhecer também tem para você. Localizado na Rua Nilda Rangel de Carvalho, número 700 na Bela Vista, em Rio Bonito, o local é excelente para receber grupos, igrejas e empresas. Agende uma visita pelo telefone 3634-7766, Instituto Flor do Amanhecer. Bom dia, foi aqui que pediram o gás? Foi. Em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a Baeta Gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634-1048-998-7202-67 e 969-10-5902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da melhor. Se tem um lacre verde da BR-Petrobras, pode confiar, é Liqui Gás. Se tem um lacre verde da BR-Petrobras, pode confiar, é Liqui Gás. Ligou, pediu, entregou. Baeta Gás. Pães, bolos, roscas, biscoitos, rocamboles, doces, salgados, folheados, produtos variados e apetitosos feitos com o carinho que você merece, só é possível encontrar na Padaria Guimeste, que está localizada na Avenida Manuel Duarte, próximo ao Rio Bonito Atlético Clube. Atender nossa grande clientela com atenção e carinho é também uma das nossas filosofias. Pensou produtos de qualidade, preço e bom atendimento? Padaria Guimeste. No centro de Rio Bonito, no número 14 da Travessa Alexandre Ferreira, você encontra a AB Barbearia, cortes de cabelo e barba e a principal especialidade da casa, o atendimento infantil, funcionando de segunda a sábado, das 8 às 19h30, a AB Barbearia tem ambiente climatizado e grande clientela. Dê um trato no visual na AB Barbearia. Direção, Anderson Barreto. Telefone, 981970459. Em Rio Bonito, AB Barbearia. Telefone, 98197045. Wow! Wow! Love me! Flávio Azevedo da Pedra, né, me trouxe aqui uma camisa, olha só, que bacana a galera que tá aí acompanhando a gente aí no que eu tô gravando aí, né, deixa eu mostrar aqui pra rapaziada lá do, olha aí deixa eu chegar pra cá, eeeh beleza, rapaz a camisa já é um convite pra você e sua família e todos aí de jogo bonito estarem junto, estarem só um pouco tem uma estampa aqui na camisa que tem que respeitar a estampa que tá na camisa é a camisa da Musa, né a camisa da Musa é só que eu ganhei a camisa da Musa meu irmão, e nem fui lá mas ela disse que eu tenho que ir lá pagar essa visita Michele, como é que é isso? como é que são esses preparos pro carnaval? as musas em geral elas tem um um roteiro por conta desse compromisso com a escola de samba nos ensaios, na quadra etc e tal como é que é essa preparação que antecede aí o carnaval começa a partir de quando ou não para eu vi uma entrevista alguns anos atrás com Laila Laila é da da Peja Flor e aí eu lembro que se não me engano foi a Mariana Gross jornalista da TV Globo que na hora da comemoração ali que tinha acabado de fazer a apuração e o Perigeiro disse lá nota 10 e aí foi a voz do Perigeiro é a única beija flor de Nilópolis 10 e aí tum a galera levantou e a repórter a Mariana Gross foi lá foi Laila agora é só comemorar e aí o Laila respondeu não quem vai comemorar é a galera lá na quadra da de Nilópolis que curte aí a beija flor nós já começamos a partir de hoje fazer o carnaval do ano que vem e me chamou muita atenção essa declaração dele porque a galera acha que carnaval é festa carnaval é mas não carnaval também é um grande negócio muita gente muitas famílias vivem do carnaval as costureiras os carnavalescos em geral os artesãos que tem ali os artistas todos que estão envolvidos nessa lógica do carnaval fala pra gente um pouquinho como é que é isso Michel você que está tão dentro e se essa rotina de musa é um pouco diferente disso que eu falei aqui primeiramente eu quero mandar uma energia positiva passar pra galera da Porto da Pedra porque ontem houve um incidente lá num barracão e famílias ficam lá cuidando do barracão pra gente então nosso presidente já está aí correndo atrás porque foi um incêndio foi uma injustiça o Itálio está tomando todas as providências cabíveis avante Porto da Pedra pra comunidade vai com muita garra pra avenida tenho certeza que nós vamos fazer um belo desfile porque nós somos uma escola de superação o que é pior o incêndio faltando é alguns meses pro carnaval naquilo que estava sendo preparado ou o carro ali agora que pega fogo na entrada da avenida a gente já viu isso acontecer também em algumas ocasiões eu penso que na hora da avenida é mais traumático graças a Deus a família do samba um ajuda o outro as escolas do grupo especial já vão ceder algumas coisas e a gente vai colocar o carnaval na avenida mas eu acho assim eu acho que o pior é pegar fogo lá na hora do vamos ver o bicho pega toda hora não pode isso não pode acontecer mesmo foi a viradouro que eu vi isso aconteceu o pega fogo na entrada não foi a viradouro não foi o Atleti me recordo eu não lembro mas ele teve uma escola que teve um incêndio no carro e acabou que a escola até caiu sem acidente gente pelo amor de Deus alegria acaba com o universo acaba interferindo em toda a dinâmica do desfile o carro ele geralmente conta a parte daquele enredo que está na avenida e sem aquele carro acaba complicando todo o contexto esse andamento que a escola vai apresentar na avenida então eu acho que bom seria se não acontecesse mas quando acontece lá no barracão acaba sendo para você recuperar mais tranquilo com certeza o povo do samba é um povo guerreiro é um povo que luta para ter uns minutos de glória ali do carnaval então eu tenho certeza que isso foi só só vai deixar Porto da Pedra mais forte porque com muita luta nós conseguimos conquistar aí o terceiro lugar o que sabe Monte Belo do Sofí e toda a comunidade que fizeram um belo trabalho e com certeza isso não vai abalar nossas estruturas não avante Porto e como é que essa preparação da Musa da Porto da Pedra preparação da Musa o ano inteiro por conta dos meus trabalhos que eu faço fora do carnaval eu tenho que me manter bem apesar que a Musa engordou um pouquinho você está muito frio não consigo correr de manhã gente não consigo sou mulher do sol sabe eu gosto de energia eu gosto de calor mas acabei comendo umas coisinhas uns carboidratos a mais nada que saia muito da minha rotina mas já estamos aí a todo pique já preparando carnaval para a vida né livro acaba sendo meio que um momento realmente de apoteose para vocês que tem essa coisa do esse cuidado com o corpo e tem essa projeção por conta do desenho o povo quer ver bem o povo quer ver bem e outra coisa para você e qualquer outra mulher que sai em destaque a rainha de bateria a Musa essa coisa toda acaba sendo realmente um momento de apoteose independente de onde está sendo esse desfile na apoteose ou em outro lugar mas é aquele momento de apoteótico o clímax de toda aquela preparação que você faz quando eu subia nos palcos de fitness e fisiculturismo tinha toda uma técnica para o popote não balançar mas lá nós vamos ver o samba pegando fogo joga para o universo tem que estar tudo durinho até fevereiro espero que esteja tudo em cima já está e as câmeras vão em cima vão em cima não posso dar mole as câmeras vão em cima é mas tem assim eu vou entender e assim boa parte dos comentaristas de carnaval são gays eu por exemplo se for comentar a mulherada eu não vou achar defeito eu não vejo defeito mas o gay consegue encontrar um defeito naquela mulherada rapaz não sei como é que ele consegue achar defeito que eu falo não pode eu só vou ficar admirando Flávio, qual nota? é 10, cara vamos embora está tudo ótimo Flavinho, eu trabalho no maquiador ele é que nem definido não sei o que ele é um dia que ele está mais para lá do que para cá ele é o pabado aí ele todo dia tem um defeito para eu falar meu filho você não quer me dar um tapa logo não? todo dia você me arrasa eu com o cabelo eu nunca estou bem para ele ah, você tem que emagrecer esse cabelo não está legal mas eu sei que é para o meu bem ele está sempre me dando uma puxada de olho é bom ser exigente ele é muito exigente é bacana e aí para a moçada que está para a moçada que está aí que vai acompanhar o material que eu estou preparando aqui vamos colocar aqui algumas imagens da minha amiga da minha amiga Bichelle Boixá tem um aqui Michele que é o universo qual é esse universo aí que é do fitness que tem ali o MMA na camisa é, esse foi um ensaio que eu fiz para a marca MMA GEL para descer aí o Salsinho pela Força que eu sou modelo fotográfico também bacana tem outra aqui também belíssima essa foi a presença VIP que eu fiz no show do Marcelo II no Terói premiação dos fisiculturistas do Rio de Janeiro Mister Brasil show de bola essa essa é a deusa das águas da Rita Morel olha eu escolhi as fotos que eu mais gostei do seu álbum linda, linda minha apresentação lá na região oceânica talvez eu não tenha o mesmo olhado seu maquiador certamente não tenho escolhi as fotos que eu achei mais bacana essa aqui é de fulano é, eu sou destaque da Viradora também estamos aí nessa dobradinha na Sapucaí Porto da Pedra e Viradora já há dois anos show de bola essa aqui é com o Flavinho Migliatti semana passada não, não essa foi em fevereiro semana passada foi essa essa foi a pré-estreia dele essa foi semana passada meu amigo Flávio Migliatti recebeu lá maravilhoso a minha amiga sempre um grande aprendizado essa aqui eu acho sensacional essa foto aqui essa foi a do Léo Cordeiro bem bacana essa foto aí onde é esse lugar aqui? é Praia Vermelha Praia Vermelha outra foto belíssima também é, dá a entender que é o Moody's mas não é o Moody's não, é o Semi-Moody's no mesmo local? é muito bacana essa aqui também essa é Praia da Reserva que eu adoro muito boa essa é o meu quintal a autoestima da pessoa tá sempre elevada aí a pessoa vai e tira uma foto assim no quintal valorizando bastante o efeito ali nas coxas da muscula essa coisa toda e tal e essa aqui eu tô com 32 anos e eu procuro mostrar pro meu povo essa aqui é pra praia também terá foi o ensaio do Léo Cordeiro na Praia Vermelha eu procuro sempre mostrar pras meninas que dá pra gente chegar a 30, 40 a gente se cuidar né quanto mais cedo melhor dá pra chegar bem eu sinceramente não curto muito aquele aquele visual da Graciane do Belo não sabe eu acho que o meu é vantajado né pode nem brigar com a mulher em casa e com a mãozada dela no seu pescoço que desmonta né mas assim nesse modelo seu que não é tão exagerado é um meio termo acho bacana e como é que é isso o assédio e a busca das pessoas pelas mulheres com esse trabalho que você apresenta de língua social como é que é isso Michele tem uma galera que acaba de repente perdendo a ponta da porta falando bobagem e tal como é que você administra esse assédio e tal como é que é isso porque eu tenho um público grande masculino se lidar com eles eles também me respeitam muito me motivam todos os dias eu tô nas minhas redes sociais pra mostrar o meu trabalho e eu acho que eu consegui conquistar o meu público né ou vem aqui pra pegar todo dia tem gente que entra aqui pra pegar um pouquinho da minha energia pra ver poxa será que o que a Michele tá fazendo agora ele tá treinando poxa eu vou dar um jeito de treinar também pra se sentir motivado de alguma maneira então acho que sempre tem o outro que bota lá gostosa linda mas aí eu fico até me sentindo gostosa linda soberosa faz parte a gente vai lá excluir não gostou de alguma coisa vai lá excluir que é tudo certo o elogio em si não existe nenhum problema é mas eles são esses meninos são maravilhosos não tem problema com isso não são umas das poucas né que falou isso eu tenho que eu acho que acaba sendo uma coisa meio que natural isso eu mando coração pra eles que são lindos gostosos também mamãe ama todos vocês alô rio bonito curtam por favor sigam Michele Boixá roubar aqui os seguidores do meu amigo Flávio Asimino Michele agora diz pra mim essa questão toda da mídia social as adolescentes também estão meio que se encontrando na mídia social que é uma plataforma nova inclusive nós não temos até a legislação ela é meio omissa em relação a questões que acontecem na internet na mídia social que é algo muito novo todos nós estamos aprendendo com essa plataforma nova tem uma galera que diz que a tv e o rádio correm risco por conta da mídia social que você acaba selecionando o que você quer ver o que você não quer você não vai lá olhar etc como é que você vê esse mundo novo da comunicação essa banda nova da comunicação social que é a a mídia social antigamente você dependia da tv pra você aparecer pra bastante gente hoje você consegue fazer o seu trabalho no instagram e no facebook e tem aí essa galera de seguidores no youtube mesma coisa que leitura você faz hoje em dia foi isso que você falou na telecomunicação as mídias de facebook instagram youtube hoje você pode vender o seu peixe aqui diretamente né então a gente tem que usar essas ferramentas pro bem por que não a gente também não usar pra levar uma informação o seu trabalho o seu trabalho é maravilhoso aqui em rio tem um porquê tem um social né você tá cuidando da sua cidade tá cuidando da população tá tendo esse canal aberto pra divulgar as pessoas então acho que a gente tem que usar pro tempo porque ela também pode ser usada por mal então o que a gente puder levar aí de coisas boas eu procuro quando eu tô com o meu público eu acho que o que me diferencia né das outras minhas fitness é isso que eu não só não só posto meu treino mas eu posto aqui uma palavra de amor uma palavra de Deus meus altos e baixos eu também posto mas eu procuro tá sempre motivando a ter equilíbrio a ter paz a se alimentar corretamente eu por mais que eu treine todos os dias eu vou lá e estudo eu provo que é possível a gente estudar a gente trabalhar a gente curtir no samba a gente fazer tudo com consciência equilíbrio e e dá pra gente usar esse meio de comunicação aí pra levar essas coisas né que a pessoa também é assim tudo é possível na condição de profissional de comunicação quando você acredita tudo é capaz todos nós somos capazes na condição de profissional de comunicação eu costumo dizer que a mídia social ela é um divisor de águas com certeza na vida de todos nós por exemplo tem muita blogueira já voltando né ao assunto do segundo bloco que mostra um corpo seco você tá vendo que não é eu como profissional sei que não é um corpo que a pessoa conquistou apenas com treino e fala que tá tomando um suco e aquele suco tá deixando ela daquela maneira e infelizmente os seguidores acabam acreditando em certas coisas então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente passa porque quando você tem pessoas que te admiram elas acreditam em você né então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente passa com o nosso público a gente tem que ter que a gente tem que ser sincero né passar as coisas reais para o público responsabilidade isso é uma responsabilidade também porque isso mexe muito com a vida da pessoa aí tem aquela questão também que eu queria uma reflexão sua Michele parece que a mídia social mostrou a sociedade bem mais raivosa do que aquilo que a gente imaginava né os preconceitos a discriminação essa coisa toda o mundo de respeito né como é que você vê isso também esse momento que a gente vive essa polarização do nosso do nosso país aí em termos políticos econômicos de maneira geral eu penso que a sociedade sempre foi dessa maneira mas a impressão que a gente tem é que acaba que a mídia social como está todo mundo ligado no Instagram no Facebook e tal e a gente a própria mídia que é publicada nos sites nos sítios aí das grandes os comentários que você vê comentários às vezes extremamente desergantes fora da linha da razoabilidade e a gente começou a perceber que a nossa sociedade ela ainda precisa evoluir um pouquinho mais em termos de respeito de lidar com o diferente sobretudo porque você concordar com o que é igual ao que você gosta legal mas a gente percebe que por vezes quando alguém encontra aquilo que é diferente do que ele acredita da forma como ele enxerga essa pessoa às vezes se demonstra muito raivosa muito indignada e isso acaba às vezes faltando com respeito etc e tal a gente está vendo aí vários casos de racismo de homofobia e de um monte de ías que nós temos por aí porque a mídia social deixou isso muito claro também a gente vê essa leitura e como que nós somos pessoas públicas dentro desse espaço de mídia a gente pode ajudar para contribuir como é que você faz disso é usar todas as redes para conscientizar e deixar de uma vez por todas essa reprodução para trás as pessoas acabam reproduzindo não tem nem prova de alguma coisa e acabam reproduzindo como ele falou a pessoa falou gente pelo amor de Deus nós estamos em pleno século XXI por que a gente vai ficar nesse preconceito danado deixa a pessoa ser feliz a pessoa quer se relacionar com a pessoa do mesmo sexo deixa ela entendeu então acho que a gente tem que olhar para dentro para si mesmo olha para dentro de você a gente tem tanto defeito ainda incomodado com o defeito dos outros pelo amor de Deus vamos estudar vamos trabalhar vamos amar o próximo e vamos seguir em frente acho que Brasil tem tudo para dar certo mas são pessoas maravilhosas guerreiras aqui acho que está faltando um pouco de união e amor ao próximo tem uma fala do Drauzio Varela que eu gosto muito que é se você está preocupado com o que o seu vizinho está fazendo dentro da casa dele dentro de quatro paredes da casa dele significa que você está doente o Drauzio Varela comenta muito isso em relação a essa lógica da homossexualidade dessa coisa toda e você transita nos espaços onde essa lógica da homossexualidade é muito presente e por vezes isso acaba sendo mal interpretado etc e tal e aí queria migrar também para um outro tema muito interessante que envolve o mundo artístico existe um imaginário popular que a mulher que ela acaba estando na mídia ela é artista ela é modelo etc os caras associam isso com vida fácil com a mulher que é prostituta com a mulher que vai sair com todo mundo etc e tal um pensamento meio babaca no século XXI mas ainda tem muita gente que cultiva essa lógica de repente você recebe esse tipo de informação e como trabalhar isso para que as pessoas sejam menos menos preconceituosas acho que isso envolve mais preconceito do que outra coisa eu procuro não perder tempo com esse tipo de coisa quando acontece uma vez ou outra eu vou foi aquilo que eu te falei vou escuro um comentário eu vou lá bloqueio a pessoa pra ver a gente que não viu isso hoje em dia a gente tem que saber viver então eu não eu não abaixo a cabeça pra certas coisas não deixo me desanimar por essas coisas não são seres sem luz como dizem aí então a gente tem que seguir em busca dos sonhos e a pessoa que é diferente a pessoa que faz diferente realmente vai ser perseguida algumas vezes mas graças a Deus eu estou aí conquistando no meu espaço e uma ou outra pessoa faz isso então Michelle outra coisa interessante que eu gostaria de uma análise sua nitidamente o carnaval em determinado momento ele deixa de ser uma festa popular pra ser uma coisa mais industrializada a indústria fonográfica televisão o mundo artístico acaba tomando conta desse carnaval que era ali atrás algo até bem sentido que começa lá com os negros e aquela coisa toda eu vi uma entrevista da dona Zika dizendo que é um grito de alerta o povo tão sofrido nós somos sofridores aquele momento que o pobre virava artista naquele momento apoteótico onde ele se colocava a fantasia dele e era a diversão dele e depois acabou que a indústria se aproximou disso e existe esse pensamento o carnaval não é mais aquela festa popular e aí eu costumo dizer assim pode não ser festa popular o carnaval dá marquete por cair mas os blocos de rua os escola pretas da vida estão por aí e é assim uma festa popular como é que você analisa esse tipo de situação? é um momento que ou é uma evolução inevitável? como é que você vê isso? não eu particularmente adoro Niterói adoro carnaval inclusive a região oceânica vai estar presente no carnaval o maior carnaval de Niterói gente por favor quem tiver oportunidade de ir na Sapucaí vai poder ver Michele Boixar junto com a região oceânica aí na na rua da Conceição e carnaval é isso é alegria é um momento de alegria para o povo tão sofrido e é um grito de alerta hoje em dia o carnaval agora virou uma ferramenta para lutar até mesmo contra a corrupção preconceito é um momento que a gente que os carnavalescos usam ali para chamar a atenção do mundo inteiro o mundo inteiro para o carnaval desse ano por exemplo o desfile da Tuiti foi assim uma surpresa totalmente político eu acho que uma surpresa nós estávamos acostumados a ver isso em uma avenida o povo está cansado na verdade nós somos o povo estamos cansados de sofrer de sofrimento então nós temos que usar esses meios de mídia de comunicação até mesmo para para a gente lutar pelo que é nosso pelo nosso direito pela nossa casa e é isso que as escolas estão fazendo não bate não que nós vamos revitar por outro lado Michele tem aquela lógica da música baiana que ocupa o espaço do samba em alguns momentos você vai por exemplo na região dos lados passar o carnaval em todos os palcos que estão montados lá em Cabo Frio e das Rostras nos lugares e tal a música baiana ela acaba sendo tendo o maior predomínio do que o samba e o samba enredo é também uma evolução natural eu não acho com isso não é uma mistura de cultura faz parte é uma mistura de cultura a gente gosta também do povo de lá o povo de lá também gosta do povo de cara acho que é uma mistura gostosa que só traz alegria para o povo durante esse momento de carnaval aquilo que eu te falei a gente trabalha a gente estuda a gente estuda e tem um momento de lazer com a família alguns viajam para descansar outros ficam no ferro outros só voltam para casa quarta-feira e volta quase cinza quando não volta na quinta atenção rio bonita meninas vamos ficar de olho e aí eu gosto muito daquela história do bacalhau do batata que é lá em Recife em Pernambuco que é um bloco que sai na quarta-feira de cinza cada um tem a sua cultura e o seu jeito o batata era um garçom que trabalhava o carnaval todo e não podia aproveitar a festa ele resolveu fazer um bloco para ele e os garçons ali em Pernambuco e acabou que isso se tornou uma grande tradição tem muitos anos já que acontece o tal do bacalhau do batata que sai na quarta-feira de cinza recebendo aquela galera que estava no trampo durante o carnaval e quem vai para a folia especificamente não quer saber que é quarta-feira que acabou é mais um bloco que o cara vai junto com certeza para ver eu sei que você é todo jornalista meio antropólogo sabe disso e não sei se você já percebeu que no bloco ali não tem raça ali não tem cor ali não tem classe social todo mundo é igual é verdade vamos que vamos samba rolando e todo mundo se divertindo até o bloco seja nos blocos ou na escola de samba todos por um quem está na arquibancada assistindo o desfile Michele ou sentado confortavelmente na sua sala assistindo a transmissão não tem noção como você usa uma palavra boa agora a pouco do fervo que é ali ali embaixo a moçada que empurra o carro alegórico a galera que tem um tempo não pode deixar buraco não pode fala um pouquinho para a gente ter essa experiência treina em jogo como é que é isso é toda uma preparação o carnaval já está aí na rua os barracões estão aí já na luta nós falamos anteriormente quando a pedra aconteceu esse caso mas com certeza amanhã já vamos correr atrás para o carnaval e tenho certeza que nós vamos arrebentar com o sangue mas enfim as escolas de samba elas já estão já estão se preparando depois do carnaval acabou o carnaval a quarta-feira de cinza resultado independente dele nós estamos ali já procurando saber qual vai ser a sinopse do próximo samba enredo alegorias vai falar de que o que os carros vão vir representando então é uma preparação muito grande que a gente demora quase oito meses aí fazendo ensaios quarta-feira sexta-feira na quadra ensaio de rua para chegar no dia e você só ter aqueles que cada um passa 20 minutos acho que quem fica mais tempo na avenida é uma inveja boa são os ritmistas o mestre de bateria o intérprete e a rainha paciência depois todo mundo passa ali 20 minutinhos gente é muito rápido você não tem noção e quem passa quer passar o ano todo ano então para aqueles que nunca desfilaram melhor nem ir porque senão vai virar um vício na vida vai virar um inferno na verdade de vocês vocês vão deixar de viajar para desfilar nessa boca aí sempre é muito bom se torna um vício ao contrário do que alguns dizem não tem muita brincadeira no negócio não tem é coisa séria porque é uma coisa séria a gente está brincando aqui está valendo o ponto está valendo a premiação está valendo o dinheiro que de repente vai bancar parte do próximo carnaval ou seja é coisa séria é coisa séria o grupo de acesso tem hoje está com um nível de escola de samba de altíssimo nível então assim estácio de sapo porto da pedra então está todo mundo ali não tem ninguém muito está todo mundo ali para ganhar e subir para o grupo especial então não tem furado não vai mas vai sabendo que vai ter que abraçar a causa tem que levantar a bandeira não basta só dizer que desfila aquela rapaziada aquela rapaziada que vai para o bloco de embalo cheia de cachaça para olhar as meninas que estão passando e vai para o carnaval profissional achando que a vibe é essa está muito enganada está enganada se estiver embriagado nem entra a harmonia não libera o quanto o quanto tudo o quanto o quanto e são detalhes que fazem você perder a pontuação e ficar lá atrás aí o trabalho é executado durante meses e é perdido ninguém está ali para brincadeira e o carnaval vem falando de que esse ano tem o que como tempo tem tem Pitanga que é o pai da Camila Pitanga vamos vir representando a trajetória dele passa por Salvador aí termina aqui no Rio de Janeiro então vai ser muito bacana o nosso carnaval já entregou a sinopse já está tudo certo se Deus quiser já tem toda essa agora é a preparação agora é a preparação do samba as eliminatórias os ensaios técnicos na Sapucaí que voltaram graças a Deus ano passado nós sofremos muito ensaios técnicos na Sapucaí e os ensaios de quadra e na cidade mesmo na Paraíso nos domingos perfeito e a gente eu recebi aqui na tarde graças a quarta-feira 25 de julho minha amiga Michele Boixá que falamos aqui de um bocado de coisa quero agradecer Michele sua presença aqui conosco sua visita aqui no programa Flávia Zervito Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense foi muito bacana conhecer um pouco mais das suas atividades no plural viu pessoal suas atividades eu ainda danço polidense ainda tem isso ainda tem isso como é que é isso Michele vou falar um pouquinho do polidense que é uma coisa nova agora é uma coisa nova mas assim atenção mulherada eu vou investir no polidense aí porque maridão fica doido é ótimo polidense é ótimo mas eu uso para me dar mais flexibilidade como eu fui atleta agora eu tenho que ter bastante sensualidade essa aventura nessa trocaria aí me deixa mais soltinha aí eu procuro estar fazendo uma vez por semana as aulas de polidense tu consegue fazer que é o básico Flávia é o básico muito maluquíssimo de acrobacia porque não dá é só para para alongar para dar mais flexibilidade às vezes eu vejo no Facebook no Instagram não consigo não fica lá no alto mamãe já está com 3.2 lá no alto da madeira como é que você consegue fazer aquele negócio como é que chama aquele pau é o pole é a barra de pole a barra manda a galera me seguir para assistir meus vídeos pendurada no pau fica um negócio muito forte no pole no pole vai danada e aí a mulherada fica lá em cima trança as pernas ali parece aquela abertura da novela Tieta lembra? parece que é negócio ela se enrola ali fica lá no alto balança a mão eu não consigo nem passar perto um negócio daquele mas e em termos de gasto de energia de preparação física vale a pena também vale, vale muito a pena eu tenho um pole em casa tem no meu quarto lá aí eu chego em casa vou lá treino um pouquinho aí depois vou no estúdio de pole dance treino também e lá tem lá não posso fazer vídeo só faço vídeo em casa tem mulher casada tem mulheres assim mais fortinhas mais cheirinhas que elas não gostam então respeitando o espaço delas não dá pra fazer os vídeos mas sempre faço um vídeozinho pra postar pra galera e pois já que você falou do pole dance vamos falar um pouquinho dança do ventre não, dança do ventre não não faço dança do ventre por favor já experimentou? não não? não porque é outro troço que tá meio que na moda também de um tempo pra cá começou a falecer quem sabe eu tenho visto também na mídia social acho muito bonito mas esse negócio de dançar com aquela cobra com aquela faca com a espada na cabeça com a espada na cabeça não é comigo essas coisas só nessa boca aí Michele foi um prazer te receber aqui minha amiga muito obrigado por você passar essa tarde conosco contando um pouco da sua história falando um pouquinho das suas impressões foi um prazer grande te receber aqui que essa seja a primeira de muitas visitas com certeza e seja bem-vinda sempre se despeça da moçada que está ligada aí no nosso programa e mais uma vez valeu te receber aqui pra mim é muito bom estar com você aqui hoje desse povo maravilhoso de Rio Bonito quero voltar mais vezes hein meu povo pelo amor de Deus não esqueçam de me seguir assistir meus vídeos curtir minhas fotos adoro curtam bastante as minhas fotos por favor no facebook no facebook michele boixá no insta arroba michele.boixá consultoria fitness estudante de educação tem muita coisa bacana lá gente deixa eu vender meu peixe pra mim tem treino tem alimentação saudável tem maquiagem para as meninas tem tendência tudo um pouco pra vocês tá bom muito obrigada pela tarde maravilhosa pra mim obrigada mesmo pela oportunidade você tá me dando pode ter certeza você esqueceu de falar o principal que tem lá nas suas mídias as fotos as fotos não falei o povo curtir minhas fotos vários ensaios lá Léo Cordeiro Gorosito vários seminudes mas tudo feito com muito carinho pra vocês beleza eu quero agradecer também direto a palavra pra mim o povo tá todo mundo aqui agradecer também o público da minha amiga Michele que tá acompanhando o nosso programa obrigado pelo carinho de vocês abraço grande sucesso e arroba jornalista Flávio Azevedo no facebook eu como não sou muito hábito tenho muito hábito ainda com o instagram Flávio Azevedo jornalista lá no instagram tem um arroba na frente mas obrigado pela presença e a companhia dos amigos que seguem a Michele e o nosso programa vai estar na íntegra no youtube no facebook gravei ele que hoje o facebook fez uma greve aqui não quis abrir não vou ficar me estressando com ele mas tá valendo obrigado gente e aos amigos que estão em casa ligados no nosso programa muito obrigado pelo carinho pela companhia também beijo no coração de todos volto amanhã uma da tarde aqui com o programa Flávio Azevedo falamos hoje de esporte de carnaval amanhã a gente vai falar de comunidade vamos falar do Parque André amanhã recebo aqui o presidente da associação de moradores lá do Parque André na nossa pauta uma demanda antiquíssima lá do Parque André que é água potável da CEDAI moçada lá utiliza poço ainda ainda e essa promessa de água da CEDAI para a galera lá do segundo distrito e o bonito Parque André é muito antigo e essa semana uma delegação juntamente com o presidente da associação de moradores e uma delegação de moradores do bairro estiveram lá com o Jorge Briar que é o presidente da CDL da CDL desculpa da CEDAI o presidente da CEDAI Jorge Briar e eles vão trazer aqui amanhã o resultado dessa visita lá no governo do estado junto a CEDAI sobre esse pleito aí de água para o segundo distrito água da CEDAI para o segundo distrito aqui de Rio Bonito mais uma vez agradecer a Michele Boixá conosco aqui compartilhando suas experiências etc e tal embelezando o nosso estúdio aqui da 1340 AM Leste Fluminense e a gente vai ficando por aqui agradecendo você que está sempre conosco prestigiando a nossa programação e um beijo no coração até amanhã tomara que minha voz esteja melhor valeu gente abraço grande tudo de bom a rádio jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo Música 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 Obrigado.